Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir Fúria o tal voltou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Já a chuva passou E ela não voltou Um pouco de agonia Igual os temporais Brinca de casais Acontece todo dia Muitas por atrás Vou de acostumar E até se namorreria Aô, potência! Ela vai voltar a crescer Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como o doito mais um Não vou te buscar Quem que vai voltar Porque eu tenho que amar Chama o pioneiro Vem! Vai! Isso! Eu tenho que dar uma vez Já tô no março Tá contratado Tá feito fora de beber, viu? Você quer? De Giovanni Severo Não me enganou mais A joa que cai Não me deixa ir O meu chão voltou Meu bem, não voltou E eu fiquei aqui Rapaz, viajou pra passar Eita, que susto Morro de agronegüia Igual os é Agondeu de todo Isso aqui é uma diversão, viu? Poxa, bateu Mas se eu for atrás E pode acostumar Quem é pra vira mania Rapaz, me escute pro marrone com o Zé Zé, Leonardo Ela vai... Ela é a primeira vez Que ela vai embora E eu não me chamo as horas Liga e me chama Ela me liga de novo falando que quem eu tô, velho Ela faz o quê? Ela vai embora Porque a gente te ama 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 Porque a gente te ama